Como todo menino, sempre sonhei ser jogador de futebol, né? Mas não tinha, por exemplo, a sua qualidade, né, Pietro? Então, não deu. Cheguei a fazer teste, cara. Fiz um teste lá no Cascavel com o Eloy Krieger, que até hoje está no mercado. O Eloy Krieger, pra você ter uma ideia, é o cara que revelou o Alcinto, o Alcinto que jogou no Flamengo, jogou com o Zico no futebol japonês, e revelou também Caio Júnior. O Caio Júnior passou pelo Eloy Krieger. Então, foi assim. O Fernando, pô, o Fernando me zoa pra caramba, né? Sempre que entra nessa história de futebol, ele fala assim, o Crispim empurra a bola. Aí eu falo, não, eu empurro mesmo. Hoje nem tanto, né? Mas eu empurrava pro gol, né? E você sabe disso. Mas foi assim, aí eu fui participar de um teste, né? Uma peneira. Levei sorte também, né? Na primeira bola, arranquei, o cara me derrubou dentro da área, pênalti. Aí o cara bateu o pênalti lá e fez. Aí, na segunda jogada, arranquei, bati da entrada da área, fiz o gol. 20 minutos só, né? Eram 20 minutos pra avaliação. Era muita gente, né? Participando da peneira. Aí o Eloy me chamou do lado assim, falou, quantos anos você tem? Eu falei, 17. Quer participar da preliminar domingo, no Ninho da Cobra? Era Cascavel, Inês? Não me lembro quem. Fiquei eufórico pra caramba, né? Falei, puxa vida, vou sim. Só que eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma tornearia de madeira. E como as coisas mudaram de lá pra cá, né, Pietro? Hoje, o adolescente, o jovem, não pode trabalhar, né? É crime, né? É crime. É crime, cara. Aí eu cheguei eufórico e contei pro meu pai. Ó, acho que deu certo lá. O treinador me chamou pra fazer a preliminar domingo no Ninho da Cobra. Aí ele olhou pra mim e disse assim, puxa, legal. Mas é todo dia o treinamento daí? Cara, naquele momento eu já entendi tudo. Falei, cara, não vai dar. E eu jamais vou desrespeitar meu pai. Eu jamais vou abandonar meu pai. Eu não tenho como chegar pro meu pai e falar assim, não, 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 não. Não venho mais na oficina e vou pro futebol. Cara, não tive essa coragem. E foi a decisão mais acertada. Meu pai, naquela época, era uma pessoa dura, né? Todos os antigos eram assim. Foram criados daquela maneira. Aí um dia, depois de muito tempo, né? Ele me chamou e disse assim, puxa vida, eu acho que eu tenho que te pedir desculpa, né, cara? Porque a gente era muito duro naquela época. Mas foi o que eu aprendi com o meu pai. O meu pai aprendeu com o pai dele. Falei, pai, tá tudo certo. Graças à sua postura, eu segui um caminho, né, do bem, da paz. E tá tudo certo. E hoje eu agradeço, né? Meu pai foi embora em 2017. Eu agradeço muito, de coração, por ter tido essa oportunidade de ter essa conversa com meu pai.